Bom dia! Hoje é sexta-feira, sexta-feira 13. Meu Deus, hoje é sexta-feira 13. Não tem nada a ver o 13 com a sexta-feira, só super sonho, tá? Mas vamos lá, hoje é aula de matemática, semana acabou, não é? É uma semana que o Senhor Nosso Deus nos guardou, nos protegeu. Infelizmente, muitas pessoas dessa semana perderam algum parente, não é? Por conta de várias situações. Então, que a gente não possa colocar essas pessoas que perderam os parentes, não é? Perderam pessoas queridas nas nossas orações, não é? Pedir a Deus que console, pedir a Deus que conforte. E para aquelas que não perderam, não é? Que aproveitaram, que coisa boa, também pedir a Deus agradecendo por mais essa semana, não é? Que Ele nos deu, que foi Ele que nos guardava, muito protegido, não é? Porque, como você sabe, nós estamos em um período muito difícil, um período de pandemia, e nós precisamos cada vez mais, não é? Estar próximo de quem a gente ama, de estar perto. Porque quantas pessoas perderam os parentes, perderam pessoas queridas e não tiveram a oportunidade de se despedir, de dizer o quanto amavam, de dizer o quanto gostavam. Coisa triste, não é? Então, que a gente venha sempre reconhecendo o valor do outro, a importância do outro. E que a gente venha saber dizer às pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida, tá? E é com isso que eu quero iniciar a nossa aula de hoje, né? Pedir a Deus proteção, pedindo a Deus para guardar você, a sua família, a minha família também. Então, vamos lá. Pai nosso que está aqui no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nome do nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Curva o nosso de cada dia que sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe a cair a implicação, mas lembre-nos do mal, amém? Bem, meus amores. Então, vamos lá, não é? Para a nossa aula de hoje, vamos corrigir. Só um minutinho, tá? Vou ter, tá funcionando agora, ó. Então, vamos lá, corrigir a tarefa de quarta-feira, tá? Que é da página 137 até a página 139. Então, vamos lá. Primeira questão, essas são as atividades. Observe os recipientes cheios de água mineral. Item A. Quantos litros de água há no garrafão? 20 litros. Quantos litros há na garrafa? 2 litros. Item B. A capacidade de um garrafão é que vale a capacidade de quantas garrafas? Ou seja, quantas garrafas de 2 litros cabiam um garrafão com 20? Então, a gente já já perdeu a dica que vocês iam precisar fazer uma divisão, né? 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, seria necessário, não é? 10 garrafas, ou então, a capacidade de um garrafão é que vale a 10 garrafas de 2 litros. Não é? Item C. Qual é a capacidade de um litro de 3 garrafões? Vocês já estão bem, como não é na aula passada, como é que vocês iriam resolver esse item? Então, era somente para dar uma multiplicação. 20 vezes 3 é igual a 60. Essa é a capacidade de 3 garrafões é de 60 litros. Entender. Supondo que uma pessoa compre 8 garrafas de água no supermercado, quantos litros de água ela vai comprar? Então, vamos lá. 8 garrafas e cada garrafa equivale a 2 litros. Então, a gente vai fazer o quê? 8 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 16. Então, ela vai comprar 16 litros de água. Próxima. Com 1 litro de leite, podemos encher 4 xícaras de mesma capacidade como as que estão na figura da página C-31. Então, vamos lá. Você tenta seguir e contorne a quantidade de xícaras que podemos encher usando a quantidade de leite de cada garrafa. 1 litro dá para encher 4 xícaras. Então, com 2 litros dá para encher 8 xícaras. 1 litro enche 4, 2 litros enche 8. No item B, não é? São 3 litros. Então, é mais 4 garrafas, mais 4 xícaras, não é? Então, dá um total de 12, 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 1 litro. 1, 2, 3, 4, 2 litros. 1, 2, 3, 4, 3 litros. Então, dá para encher 12 xícaras. A terceira questão é pessoal. Por quê? Porque vocês iriam recortar em cartas, em óculos, de produtos que são vendidos em litros e em mililitros. Quarta questão. Isadora foi orientada por uma nutricionista a beber 2 litros de leite por dia. Em uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. Então, 12 x 7 é igual a 14. E ela deverá beber 14 litros de água. Bem, quantas garrafas de 500 ml Isadora deve beber para atingir a meta de 2 litros? A tia Joyce falou que 500 ml é a mesma coisa que meio litro, não é? Então, 500 mais 500 é igual ao litro, não é? Então, 500 mais 500 é igual a outro litro. Então, para ela beber 2 litros, ela precisa de 4 garrafas de 500 ml. Então, 4 garrafas de 1 litro, tá? Quinta questão. Não, o terceiro. Quantos litros de água, aproximadamente, você costuma beber por dia? Essa é a resposta pessoal. Mas, a gente cabe a beber 2 litros de água, tá? Quinta questão. Marquem o x das embalagens que tem capacidade menor que 1 litro. Então, a tia Joyce até falou na explicação que vocês devem procurar as embalagens que continham as letras ml, não é? Então, é a garrafa de água, a latinha de suco de uva e o shampoo. Que é o ml, 250 ml e 750 ml. As outras duas possuem litros, tá? Então, vamos lá. Atividade de hoje. Hoje, a gente vai revisar, tá? O conteúdo mesmo de capacidade. A atividade vai ser no caderno. Então, vamos lá. Para medir a quantidade de leitos, sabonetes, que a tia Joyce explicou na aula passada, que para medir a quantidade de líquidos, não é? Dos recipientes, a unidade de medida utilizada é 1 litro, não é? E a capacidade dos recipientes pode ser maior ou menor, em relação ao outro. E a tia Joyce até explicou que alguns recipientes podem ser utilizados em ml ou podem ser utilizados em litros. Aí, por exemplo, a xícara, a xícara é em ml, a garrafa de água pode ser em litros ou também pode ser em ml. O garrafão é utilizado em litros, a garrafinha é em ml e assim por diante, tá? O litro é a unidade de medida padrão, tá? Para medir o líquido. E o ml também é a unidade de medida padrão, só que em quantidade menor, tá bom? Aqui nós temos a tabela, inclusive essa tabela não deu para ver na aula passada, por isso que a tia Joyce trouxe ela de novo, tá? Então, nós temos 100 ml, 200, 300, 400, 500 ml, que é a mesma coisa que meio litro, tá? Aí nós temos 600, 700, 800, 900 e 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, tá? Então, quando você tiver a medida de medida padrão em ml, significa que é a mesma coisa que 1 litro, tá? Aqui nós temos o colpo, né? A medida do colpo em ml, o garrafão é em litro e assim por diante, vamos lá para a nossa atividade de casa. Atividade de casa vai ser no caderno, vamos lá. Matemática, né? Coloca a mensagem, matemática. Escola, não dá escola completa, vai ser o nome também completo. Primeira questão, dona Vilma. Comprou, compra 3 litros de leite. A, quantos litros ela compra por semana? B, quantos litros... Ela compra em 3 dias? B, quantos litros ela compra em 3 dias? B, quantos litros ela compra em 3 dias? Segunda questão. Olha só, também com 3 dias. Observe as embaladas. E tem o produto de limpeza, o símbolo que tem a, quanto os oídos, quanto o buco, a lavagem do refrigerante, do leite e do produto de limpeza. E na terceira questão, você vai colar no espaço abaixo, embalagens, embalagens, tem, 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 tá? Essa vai ser o dívida em casa, a gente vai disponibilizar na plataforma, tá vendo? Então, vamos lá, matemática, qual é a mão? Primeira questão, o donário compra 3 litros de leite por dia, e tem a, quantos litros ela compra por semana, você vai fazer a multiplicação, b, quantos litros ela compra em 3 dias, também a multiplicação, e quantos litros ela compra em 1 mês, de 30 dias, tá? Então, lembra de multiplicação. Segunda questão, observe as embalagens e responda. As embalagens, vocês vão observar na atividade que vai estar disponível na plataforma, tá bom? E tem a, quantos litros ela vai usar na embalagem do refrigerante, do leite e do produto de limpeza. Aí você vai observar a embalagem e dizer quantos litros cada um tem. Na terceira questão, você vai colar no espaço abaixo, embalagens que tenham vendido em ml. Então, você vai procurar, tá? Embalagens, fótulos de produtos. Ou então, em cartas de supermercado, pode ser também, em produtos que são vendidos em ml. Não pode ser em litro, porque litro vocês já utilizaram aqui, na segunda questão. Bom, beijos, essa foi a nossa atividade de hoje. Bom final de semana. Se divirtam, brinquem com todos os cuidados necessários, tá? Tchau!